O Pelotão de Choque de Cascavel realizou na noite de terça-feira vistorias na rodoviária da cidade. Segundo os militares, foram revistados diversos ônibus e bagagens de passageiros que saíram de Foz do Iguaçu, mas nada foi encontrado. Essas ações acontecem diariamente na busca de entorpecentes, produtos contrabandeados e furtados. Larissa Mahler para o Taroba News.